Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, tô aqui ó, na produção e já parei pra preparar uma super dica pra vocês. Que dica é essa, Lili? Pra poder trazer pra vocês, eu mostrei no meio de um vídeo, essa base aqui, esse alinhavo. E muitas meninas às vezes me perguntam, aí eu vou lá pra encaminhar, Ah, mas Lili, você não tem sol da base? Pronto, assunto resolvido. Vou fazer só a base agora com vocês em duas formas, tá? Uma no gabarito, que é esse aqui, de 12. Gente, lembrando que você pode diminuir, tá? Você precisando, a mesma base pode ser feita tanto no gabarito de 13, 14, como no de 11, 10, 8, assim vai, tá? Como vou fazer... Ah, Lili, mas eu não tenho esse gabarito. Corre no link, aqui na descrição do vídeo, embaixo, que você vai encontrar, tá? Faz de papelão, que é a mesma coisa, gente. Eu uso de papelão até hoje. Bom, e vou fazer também ele na mão, pra quem não sabe usar e não gosta de usar o gabarito. A base é o de duas pontas, olha como ela fica perfeita. Eu mostrei esse detalhe do alinhavo, tá? Que encaixa, gente, ó, perfeitamente no laço ali. Tá vendo? Então, é essa dica aqui que eu vou dar agora. Eu tô preparando... Isso aqui é uma encomenda. E eu tô preparando essa dica aqui pra vocês. Mas vou deixar... Olha isso aqui, que escândalo. Ah, Lili, que laço é esse? Daqui a pouquinho, ele tá aqui no canal. Ele já esteve aqui, está aqui, tem o vídeo dele, mas do ano passado. E agora eu fiz umas mínimas alterações. Olha como a base encaixa perfeita aqui, tá? Vou trazer ele novamente, tá? Tenho uma encomenda dele, resolvi estar regravando pra vocês. Mas agora, olha que base perfeita que é essa daqui. Nós vamos fazer muito bacana, tá? Pra essa base aqui. Agora nós vamos fazer esse passo a passo aqui. Vamos lá, tá vendo que eu tô em produção, ó? É assim mesmo aqui, ó. Tem outro aqui, que nem tá colado, que é o que nós vamos fazer a base dele agora, tá? Ó. Deixar ele aqui de ladinho. Vamos lá. É, esse aqui é o que eu vou gravar com vocês no vídeo. Já até cortei, tá? Deixar aqui de lado. Eu vou tá fazendo o laço nas duas cores, ó. Azul com rosa, tá vendo? O laço, eu já já vou gravar ele pra vocês. Agora nós só vamos fazer a base. Que fita é essa, Lili? Essa fita pré-espontada aqui é uma das fitas que eu me apaixonei, gente, ano passado, tá? Eu tive contato com essa fita aqui. Eu conheci essa fita, acho que foi em julho, da Laço Mania, da Gitex. Porém, eles se inspiraram, tá? Na Sandy, pra fazer as cores. E a textura está maravilhosa, tá? Então, vamos lá, ó. Pra fazer a base. Primeiro, tá? No gabarito, seja ela na mão. A gente vai usar as mesmas medidas. E que medidas que são? Eu vou usar aqui, ó. Um pedaço, tá? De 62 centímetros. 62, porque tem que bater aqui na ponta, tá? Sendo que, na ponta, eu vou marcar com o alfinete a medida de 9 centímetros e meio, tá? Em 9 centímetros e meio, nós vamos fazer essa marcação. Aqui eu já deixei, tá vendo? Ó, cortado. E vou pegar outra fita. Todas as duas são número 9. Uma medida de 23 centímetros, tá? 23 centímetros. Os dois, as duas formas de fazer, gasta a mesma quantidade de fita. A gente vai fazer na mão, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou segurar dessa forma aqui que vocês estão vendo, pro lado. Tá vendo? Como se fosse atrás e reto. Passei um X, fui pra trás, subi aqui, tá? Fazendo o cruzado. Aqui eu vou puxar essa pontinha pra cima. Vou trazer bem aqui no alfinete. Olha lá, ó. Bem ali no alfinete, viu? Quando eu trago no alfinete, eu vou unir ali, ó. As duas pontas. Ficando desse jeito aqui, ó lá, ó. Agora, eu vou simplesmente centralizar ali o tamanho. Se tiver batendo aqui, ó. Peraí. Se aqui tiver batendo ponta com ponta, ali, ó. Certinho. Então, ele já está no tamanho, na posição totalmente certinho. Olha lá. Tem que ficar assim, ó. Aqui essa pontinha. Assim. Aqui essa pontinha assim. E atrás retinho. Aí, você bota um bico de pato pra te dar apoio. Olha lá. Agora, nós vamos virar. Aqui eu vou pegar atrás. Vou colocar na direção do alfinete, tá? Tirei o alfinete. Vou segurar todas as fitas. Olha lá, tá vendo? Agora, eu venho com essa ponta e jogo pra cá. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Desse jeito aqui. Aqui, o meio é sempre essa parte de encontro. Então, nós vamos pro alinhavo, tá? O mesmo alinhavo que eu vou fazer aqui é o que eu vou fazer no gabarito. Então, ó. Um, bem aqui no meio. Dois, aqui, tá? Um entrando, dois subindo. Olha lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu respeitei os tamanhos, tá? Viram? Deixa eu tirar esse alfinete daqui agora. Vamos tirar o bico de pato daqui, tá? E vamos lá. Ó. Puxei. Ó. E... Ó lá. Fechei. Agora, eu vou voltar com a agulha. Olha que lindo que fica. Gente, sem mistério. Olha que coisa fofa que é essa base. Maravilhosa, né? Agora, nós vamos cortar e tá prontinho. Agora, vamos fazer no gabarito. Nós vamos fazer no gabarito. Lembrando que a fita que eu uso, tá? Principal na base é sempre a que tá por dentro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, vai ter que ser a amarela. Eu não vou cortar, porque a medida é a mesma coisa, tá? Eu corto depois que eu encaixo no gabarito, ó. Eu vou colocar assim. Tá vendo? Vou puxar aqui pra trás, ó. Dessa forma. Passo pra cá. Ó. Atrás é sempre reto. Na frente é triângulo. Ó. Jogo pra cá. Jogo pra cá. Tá? Aí, vou cortar nessa posição aqui. Tiro esse bico de pato e coloco aqui. Prontinho. Agora, eu vou pegar o rosa, tá? Que é esse mais clarinho, que é o que eu usei com o amarelo. Vou colocar ele aqui, ultrapassando essa parte aqui que se costura. Tá vendo? Ó. Vou colocar um bico de pato aqui pra dar apoio. E aqui, eu já vou cortar. Vamos lá. Tem que levar minha tesoura urgentemente pra amolar, gente. Tempo. Ó. Vamos selar. Peraí. Urgente. Precisa amolar essa tesoura. Agora, vamos lá, hein. Mesmo alinhável. Um. Ó. Dois subindo aqui. Tá? Ali, ó. Dois. Ali, ó. Dois. Três. Tá? Quatro. Cinco. Seis. Bem aqui no meio. Bem aqui no meio, tá? Ó. Ficando dessa forma. Vamos tirar o bico de pato. Puxei o gabarito. Agora, nós vamos fechar, tá? E voltar. E voltar. Vou fechar, puxando, agora a gente volta com a agulha passando por dentro novamente. Olha que base perfeita que fica. Tanto na mão quanto no gabarito. Olha aqui, ó. Maravilhosa, né? Então, agora é só cortar a linha, produzir e pronto. Tá aqui a dica desse alinhavo perfeito pra vocês aprenderem, tá? É maravilhosa essa base pra fazer. Eu vou finalizar aqui. Daqui a pouquinho tem esse vídeo aqui. Que laço é esse, Lili? É uma amora de Lili, tá? Vocês vão achar... Maravilhosa, que laço é esse, Lili? É o Madame. Madame Lili. Vocês vão achar aqui no canal. Daqui a pouco, com todas as dicas, tá? Pra vocês estarem fazendo, produzindo. Por quê? Porque não é momento de parar. Agora é o momento de acreditar mais do que nunca que tudo vai dar certo. E como que a gente faz isso? Acreditando, tá? Não parando. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. E vamos lá terminar de produzir. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Vamos lá.